E assim vai passando o tempo, a gente vai vivenciando a vocação, né? E esse carisma que é tão importante para nós, é uma alegria tão grande a gente olhar assim para vocês e sentir, né? Que dentro do coração continua a alegria de ter sido chamada, ter sido convocada, estar vivenciando isso, né? Tem uma irmã, eu acho que tem uma experiência ainda maior do que a irmã Maria Luísa. Só uma coisinha, ela entrou, depois que eu entrei no mosteiro, na clausura do mosteiro, ela entrou depois de mim. Ah, sim. Meus queridos amigos do nosso Instituto Santismo Redentor, é um prazer estar aqui com vocês, poder levar até vocês nossa mensagem de vida contemplativa redentorista. Então, para mim é uma alegria estar aqui, nunca pensei que uma monja de clausura ia virar assim, de pronta, parecendo um programa de televisão e poder falar com vocês sobre a nossa vida, a nossa vida contemplativa. Eu digo para vocês que isso vale a pena, você não ter medo de corresponder a essa aventura, de viver essa experiência do amor redentor. Vale a pena. Eu entrei no convento e estive lá oito anos, daí saiu uma, veio o pedido de uma fundação para a Colômbia e eu fui escolhida de ir para lá, para ajudar na fundação. E como eu era a mais jovem, então disseram, você fica com a responsabilidade de tirar a fundação adiante, não? Então, com a graça de Deus e Nossa Senhora, foi bem, eu estive lá 30 anos, trabalhei, fiz tudo o possível para que conhecessem a nossa espiritualidade, a nossa vida de monja contemplativa. Então, trabalhamos muito e graças a Deus nos foi muito bem até. Então, depois de 30 anos, regressei para o Brasil, porque parece que algo me chamava, estão precisando de ajuda lá em Brasil. Então, voltei para cá e o resto da comunidade seguiu em Colômbia. Então, voltei para cá e cheguei, parece que na hora que Deus queria que eu regressasse, não? E aqui estamos hoje, levando a vocês um pouquinho do conhecimento da nossa vida contemplativa, missioneiras, redentoristas, contemplativas pela oração. Eu digo para vocês que vale a pena, sabe? Deixar esse mundo para dedicar-se à oração, a pedir para os nossos irmãos que estão lutando, aí fora, com seu trabalho apostólico, missioneiro, e nós aqui como redentoristas, escondiditas, que ninguém nos conhece muito bem, como a violeta entre a folhagem, aqui mandando o nosso combustível para nossos irmãos que estão lutando aí fora com a evangelização. E vale a pena, sabe? Convido vocês jovens que têm inquietude, têm desejo da vida religiosa, não tenha medo, venha. Venha, faça um esforço de viver essa vida, essa aventura de Jesus Redentor. Isso é muito gratificante para nós, porque nós estamos aqui de passagem, mas que a nossa passagem seja uma passagem de luz, de alegria e de felicidade para nossos irmãos chegarem mais junto a Jesus Redentor, a ser mais fiel à sua fé, à sua fé de católico, apostólico, romano. Não tenham medo, enfrentem essa vida que vocês não vão se arrepender. A irmã disse, estou dizendo bem, não é, Padulice? É uma aventura, e isso é que é bonito na vida, gente. A aventura, e nessa aventura o amor do Redentor não segura. Só que eu não ouvi ainda o nome da irmã, como é que é o seu nome mesmo, irmã? Nome e cidade, irmã, de origem. Nadalete. 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 Nadalete, é um nome especial. E de que cidade que você veio para entrar no convento, irmã? Como? De que cidade você veio? Eu vim de Telemacuborba, onde tem a maior fábrica de papel da América Latina. Eu trabalhei nessa fábrica também, né? Então eu vim de lá, porque a província de lá do Paraná era dos padres redentoristas americanos. Então eu sempre tinha muito contato com eles, ajudávamos muito o apostolado, preparávamos missão. Quando os padres e missionários chegavam lá, estava tudo prontinho. Você falou, eu quero ser redentorista, desse jeito aí. Você falou, eu quero ser redentorista também. E aí começa uma história bonita, né, irmã? Quando minha mãe, porque eu era filha única, minha mãe faleceu, então o padre tinha muita amizade com os padres, com as irmãs lá, só que elas não eram redentoristas. Falou, e agora o que você quer fazer? Eu falei, vocês sabem que eu sempre tive vontade de ser religiosa. Daí eu falei assim, ah, mas você já visitou? Eu falei, já visitei uma vida ativa, mas não, não me gostou, não, não era isso que eu procuro. Daí ele falou assim, quem sabe a vida contemplativa? Eu falei, ah, a vida contemplativa. Sim, isso me soa bem, me agrada. Eu falei, então, pode ir para as nossas irmãs, redentoristas, contemplativas. E como que você nunca me falou sobre isso? E há quanto tempo que convivo com vocês, nunca me falaram nada sobre as monjas redentoristas. Falei, pois sabe como é que a gente é casa de ferreiro? Espeto de pau, né, irmã? É pau. Gente, olha que interessante, que a história vocacional é uma história de salvação. Você está vendo que Deus vai chamando, vai utilizando-se das pessoas. E hoje é aqui essa presença das irmãs conosco, né, Padre Ulisses? É para dizer assim, você nunca ouviu dizer, olha aí, está ouvindo esse chamado. É para dizer assim, você nunca ouviu dizer, olha aí, está ouvindo esse chamado. É para dizer assim, você nunca ouviu dizer, olha aí, está ouvindo esse chamado.